Conta a história de Bezendeiras, na verdade dentro do estado do Piauí, que é o Itamar, que ele é professor, historiador e psicopedagogo. Eu já vou logo perguntando pra ele de onde partiu essa ideia de buscar essas histórias, porque provavelmente você deve ter alguém na família, deve conhecer alguém, daí veio o interesse de querer contar a história. Geralmente quando a gente vê algo que a gente não costuma ouvir falar, que alguém tenha contado a história, provavelmente dentro da família alguém tem alguém que provavelmente tenha essa prática ou tenha feito. Com certeza deu essas oportunidades pra algumas pessoas fazerem parte, não é isso? Com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, Vanusa, pela oportunidade. Bom dia pra você, bom dia pra equipe, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Olha só, o que nos traz a falar sobre Bezendeiras é um pouco justamente da sua experiência, da nossa experiência com essas práticas de cura, não é? Eu sou filho de Bezendeira, neto também de Bezendeira, inclusive uma senhora já de 84 anos, minha avó tem, e é Bezendeira. Desde criança Bezendeira, ou melhor, eu vendo minha mãe, minha avó Bezendeira, as crianças, e isso tudo me admirava bastante sobre como essas práticas transformavam a vida das pessoas de uma forma tão mágica, milagrosa. Então eu achava muito bonito. E a partir de então, vendo tudo isso, terminando o meu ensino médio, entrando na Universidade Federal do Piauí, e ao fazer o curso de História, me interessei bastante em pesquisar a nossa cultura, a cultura do estado do Piauí, que, como você falou super bem, Vanusa, o nosso estado é muito rico em cultura, em diversidade, em culturas tradicionais, e esses personagens muitas vezes foram silenciados pela história, não se falou-se muito deles dentro da historiografia. Portanto, é uma forma de resgatar, de promover e valorizar essas práticas. Esse livro, ele vai justamente nesse sentido com essa missão. Além de registrar essas práticas super importantes, que transformam a vida das pessoas dentro das comunidades, não só no passado, no Brasil imperial, mas também no mundo recente, elas ainda existem, continuam praticando em conjunto com o Programa Saúde da Família e os postos de saúde que existem na comunidade. Vamos falar que nesse seu livro, das benzedeiras, você traz todas as informações de como começou, como começou essa história das benzedeiras? Olha, essa história das benzedeiras, ela começou justamente quando eu entrei na universidade, tinha que fazer o TCC, meu TCC, e aí eu disse, olha, eu tenho que pesquisar algo que seja, algo que faça parte da minha vida, da minha experiência. E então eu pensei, vou pesquisar benzedeiras na minha comunidade, vou entrevistá-las. Pronto, não, mas eu quero entender um pouco mais de como começou a história das benzedeiras. A história delas? Isso. Ah, muito bem. Olha, as benzedeiras, a gente sabe que elas já vêm desde a Idade Média, elas já existiam, né, por toda a Europa. E elas, de Portugal, elas já existiam. E naquela época, já vamos pensar, 1500, elas, de certa forma, quando os portugueses vêm para o Brasil, elas, de alguma forma, são trazidas no sentido dessa cultura aqui para o Brasil. Só que essas benzedeiras que existiam em Portugal, por exemplo, elas atuavam de uma forma, em outro contexto, claro. E, ao chegar no Brasil, nós vamos ter, no primeiro momento, os africanos e os índios, que vão estar aqui no primeiro momento, né, os primeiros índios, depois os portugueses e africanos. Nessa junção aqui é que vai ser formado no Brasil uma benzedeira que nós chamamos híbrida. Ou seja, ela pega um pouco desse misto de cultura, tanto de Portugal, das origens do nosso cristianismo, tá, e também um pouco da questão da vagelança dos índios, né, a ideia das ervas medicinais. Então, esse acervo todo, também dos africanos, que eles eram ótimos, sangradores, curandeiros também. Então, ela é formatada nesse contexto, no Brasil aqui, colonial, e vai passando ao longo tempo, Brasil imperial, e chegando aos nossos dias. É errado pensar que elas se extinguiram. É errado ainda pensar que elas, é coisa só de pessoas que não têm muito conhecimento, e não têm acesso à saúde e as procuram. Pelo contrário, elas continuam ainda nos dias atuais, porém, em menor número. E qual o papel da benzedeira? O papel da benzedeira é justamente fazer a mediação entre o sagrado e o profano. O sagrado, aquele mundo transcendental da fé, certo? A fé dela, que ela tem muito... Em Deus. Em Deus. Ela tem uma fé muito grande em Deus. Sobre a religião, elas podem pertencer, pode ser espírita, pode ser... A maioria que eu encontrei nas minhas pesquisas, tanto Piauí como Ceará, elas são da igreja católica. Elas se dizem católicas, catolicismo popular. Contudo, elas podem ser também de outra religião, tá certo? E, na verdade, quantas estão hoje? No seu livro, são quantas? Aqui nesse livro, eu fiz uma amostragem apenas de cinco benzedeiras. Cinco benzedeiras dentro do Estado? Eu peguei cinco benzedeiras dentro da cidade de Monsenhor Hipólito e Pionono. Pionono, Piauí. Fica no sudeste do Piauí. Por conta do recorte temporal. Contudo, essa pesquisa que eu faço, eu não me detive apenas na cidade de Monsenhor Hipólito, Piauí. Eu peguei como recorte de personagem, né? Para me entrevistar, para vivenciar essas experiências de benzeções. Como elas estão hoje? Como elas estão hoje? Boa pergunta. Hoje, elas estão, as que estão vivas, né? Porque a maioria delas já faleceram. É bom que se diga que a renovação dessas práticas é um pouco mais lenta, né? No sentido que as pessoas morrem, as pessoas novas não estão querendo muito aprender, porque é uma coisa que gera dinheiro. Elas estão benzendo ainda. E elas dizem que só vão parar quando morrer. Porque para elas é uma missão. E é tanto, é bom que se diga, que essas práticas, benzedeiras. É um termo que eu desdiferenciar um pouquinho de rezadeiras. Porque benzedeiras, elas benzem apenas pela fé, pela vontade de ajudar o próximo. E elas não cobram nada. Neste teu livro, você mostra como também está a saúde delas no momento? Olha, eu falo um pouco quando eu vou pegar a entrevista, a história de vida delas, pegar que elas são a maioria de origem agrária, elas são do campo, seus maridos agricultores. Um pouco da vida delas, que eu conto isso no segundo capítulo. Da história, como foi o processo de formação, a história de vida dela dentro da comunidade, a relação que ela tem com as pessoas da comunidade. Elas usavam ervas, de fato? Elas usam ervas. Quais são as ervas? Elas usam, por exemplo, o que elas têm lá, pra chazim, quando elas vão fazer elas pegarem a erva-cidreira. Pra fazer, muitas vezes, uma bebezação, ela pode usar o pião roxo. Ela pode usar também, ainda, qualquer galinho, né? E de preferência, de uma planta que seja de espinho. Por exemplo, a jurema. Pra elas, a jurema é algo muito especial. Por conta de quê? Da ideia do espinho. Espinho, qual é a ideia do espinho? Primeiro, a ideia que esse espinho poderia tirar esse mal e combater o olho gordo. A ideia das bezedeiras sempre está ligada a uma energia ruim que elas têm que debelar, certo? Tirar desse corpo. Como é que eu vou tirar isso? Essa energia verde que contém nessa plantinha, tá certo? Ok. Muito bom a gente ouvir essa sua história, né? Saber que essas histórias estão contadas aí. E, obviamente, é um livro diferenciado. As pessoas, quando quiserem encontrar o livro, como é que faz? Olha, esse livro aqui, Vanuz, ele está disponível na internet, inclusive na Amazon, nas lojas americanas, Carrefour. Enfim, nesses lojas... É, não pode citar os patrocinadores, não. Desculpa, desculpa. Mas, enfim, está na internet. Sim. Não é interesse, pode procurar. Mas pode ir no teu Instagram, né? E pode ir no meu Instagram, né? Pode ir no meu Instagram, Professor Itamar, ou ainda no meu WhatsApp, tá bom? Que eu envio para qualquer parte do Brasil. Maravilha, o importante é que está em vários lugares e as pessoas que quiserem. Já foi feito o lançamento, então, né? Já, já foi feito. Esse livro eu lancei em meio da pandemia, estava parado. Eu ia lançar, inclusive, na UFP de Picos, não é? E aí não deu para lançar lá, por conta da pandemia, eu estava parado. Eu lancei virtualmente esse livro e fiz alguns lançamentos no Piauí Shopping e tal. E também tem a história da tua avó aí também, contada? Tem a minha história aqui, que tem 80 mil. É a homenagem a ela também, né? É a homenagem a ela, dediquei esse livro a ela. E você é de onde? Eu sou do Mons. Hipólito. Ah, muito bom. Inclusive, todo mundo está nos assistindo agora, manda um cheiro lá para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Galera de Pionon. E sua avó está com quantos anos? Minha avó tem 81 anos hoje. Graças a Deus, né? É uma senhora cheia de fé, de vida e ela me inspirou muito a seguir nessas pesquisas, registrar, mas também é uma inspiração para mim na minha vida como um todo. Muito bom. Olha, se você também tem um livro, se você tem uma história para contar, se você é um escritor e você quer mostrar o seu trabalho, venha no nosso programa que a gente vai mostrar o seu trabalho. A gente quer agradecer ao professor, né? Que veio hoje aqui, historiador, psicopedagogo, mostrar um pouco da história dessas mulheres. E uma curiosidade, fazendo essa pesquisa, mais ou menos analisando, acredito que você tenha feito uma pesquisa também bem maior, né? Para poder entender um pouco mais. Claro. Tem mais ou menos ideia de quantas mulheres nós temos dentro do Estado? Olha, nós... Ou mais ou menos quantas mulheres? É uma estimativa. É muito difícil fazer essa estimativa, porque a maioria delas se encontra nas regiões do interior. Ou seja, se for cada cidade, elas estão mais na região rural. Então, por exemplo, na cidade de São Julião, a gente fez um encontro de bezedeiras, que é um evento que a gente está realizando, palestras, chamar elas e tal. E lá em São Julião, por exemplo, nós encontramos 40 bezedeiras. Não é um número pequeno. É algo quase inédito, né? Isso. E a minha cidade, por exemplo, o Seu Hipólio, que tem em torno ali de 8 mil habitantes, nós temos lá 10 bezedeiras. 10, 11 bezedeiras. É mais ou menos isso, né? De 4, 5, 10, 40, chega a ser bastante, né? E quando... é bom dizer que quanto mais a gente adentra no nosso interior, essas bezedeiras estão mais presentes. É porque elas estão ligadas às ervas, muitas não têm também a oportunidade de estar próximo a hospitais. Isso. E muitas vivem também das ervas, né? Do chás. Isso. Está certo. É uma prática cotidiana. Aqui em Teresina, por exemplo, eu tenho dados sobre isso, que inclusive existem bezedeiras aqui, não é? E elas estão espalhadas mais nas regiões periféricas. Agora, existe uma diferença muito grande. De bezedeira, que é aquela que usava só uma ervinha para daí, então, somar a fé. Isso. Existem outros tipos de... De rituais de cura. Rituais. Existe. Porque a bezedeira é diferente. A bezedeira é diferente. Então é isso que é bom a gente passar de informação para quem está em casa. Quero agradecer pela sua presença. Ah, muito obrigado, Vânia. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Amém. Tá bom?